A minha preparação para um desfile normalmente é durante o ano todo, é uma preparação contínua. Mesmo quando eu estou de férias, eu tento, uma vez que não vou ao ginásio regularmente, então eu controlo mais a parte da alimentação. Mas normalmente eu treino 3 a 4 vezes por semana, seja boxe, seja mais cardio, às vezes também faço zumba porque adoro dançar, então depende muito. Algo que eu aprendi ao longo da minha carreira é que muitas vezes, ou melhor, na maior parte das vezes, dos desfiles ou de trabalhos, principalmente desfiles, há um tempo de espera muito grande. E muitas vezes não estamos com a energia lá em cima, portamos ansiosas para começar, só que aquele tempo de espera acaba por remover essa energia e acabamos por ficar um bocadinho mais para baixo. Eu normalmente uso sempre a música para me manter naquela energia de alto astral e positiva e também na vibe de não estar com aquele ar mais carrancudo e sempre simpática. Então música para mim é tudo. Eu tenho já uma playlist preparada, aliás, eu estou sempre a brincar no backstage, desfiles como este da Tzenis ou Calzedonia, que normalmente eles têm sempre bailarinos, uma grande equipe até, eu até junto-o a eles e tento sempre aprender um bocadinho das coreografias. E foi exatamente o que eu fiz hoje, não foi diferente. Desde casa, minha mãe se alimenta super bem, então acho que a gente já teve da educação em casa, o lance da alimentação. Eu sou um menino que eu como de tudo, eu amo doce, eu como de tudo, só que eu amo salada também, eu amo uma sopinha. Não tem critério, eu como qualquer coisa. Porém, se tem algo que eu acho que é muito importante fazer é tomar água, então sempre que eu posso, eu estou tomando água. Mas eu não tenho um cuidado X, assim, com alimentação. Eu como, gosto de comer, eu como... Minha mãe ensinava, botou na mesa, tenho que comer. Eu vejo brigadeiro, vai a panela inteira, certeza. Eu sou super ativo, mas não tenho, assim, uma rotina. Ir para a academia, hoje é o dia de correr, amanhã é o dia de nadar. Então, é bem natural, mas eu sou uma pessoa bem ativa, você não gosta de estar fazendo esporte e tudo mais. Minha inspiração veio da coleção. Eu vi a coleção, eu toquei a fábrica da coleção, eu vi a coleção, eu vi a coleção da coleção. E por essa razão, é aberto como uma luz, e as minhas ideias saíram. O make-up para este show é muito feminino, representa a beleza italiana, a beleza mediteriana. Porque o foco é nos olhos. É um branco, branco, branco e um pouco de olhos, e os olhos, é para uma mulher muito sofisticada, mas modernamente, ao mesmo tempo. E a pele também é muito importante, porque é uma pele de pele, como uma pele de pele, e também o palco é a parte mais importante do que a make-up. O cabelo, o arco, o arco, o arco do rosto. Porque no catwalk, sob o arco do rosto, parece que, como uma mulher camada na praia, com o arco do rosto na pele. Eu quero simular esse efeito no modelo. Essas Tetsenis garotas, nós estamos olhando para uma olhada, modernamente. Essas garotas são full de energia, elas são jovens, motivadas, elas gostam de viver em cidades, elas estão viajando o mundo. Então, a ideia foi fazer um estilo simples que reflete essa jovem, como você está se sentindo hoje. Então, nós construímos um movimento natural, mas, às vezes, quando você diz natural, não significa fácil. Às vezes, as mulheres, quando estão tentando fazer o seu cabelo, faz um pouco natural, isso faz um pouco de esforço. Então, nós jogamos alguns produtos, nós testamos isso ontem ontem, e nós construímos isso novamente. Então, não tem muito corretivo, não tem muito corretivo, em uma forma. E eu acho que é muito moderno, e é muito hoje. Reflete o que as mulheres gostam de usar na pele e na sua vida normal. Legenda por Sônia Ruberti